O que é você e o Tom Sandok? O Trama me enviou. Eles querem você. Eu não vim por questões de família. Surgiu um imprevisto. Hora de trabalhar. Agora que os Vingadores se foram, precisamos de um grupo para fazer o trabalho. Não importa o que ele disse ou prometeu. Nunca deve confiar no Ross. Você não faz ideia do que está falando. Se você não está disposto a fazer o que é necessário, então não precisamos de você. É uma oportunidade para nós. O que estamos fazendo aqui, Helena? Para o nosso último membro. Eu estava esperando por você. O que é você?